É o G10EK3, é o brabo da pica Essa menina é do Paco Neon, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, grito com a dor na ponte Não vou ser negado, você embora a puta, vai sua puta, caralho Não vou ser negado, você embora a puta, vai sua puta, caralho Não vou ser negado, você embora a puta, vai sua puta, caralho Não vou ser negado, você embora a puta, vai sua puta, caralho Encosta, a bluceta no AK Encosta, a bluceta no AK Encosta, a bluceta no AK A bluceta no AK Música Descurador, teu ar no top De site,no cincháral apro? Carte de uma a 60 de novo De site,no cincháral apro? Carte de uma a 60 de novo Pretendo salvar a minha safada Olha assim queいる com como ele é todo Você foi tudo no endereço Mas o fude que eu vi 20 E aí Tchau, tchau.